Música Estamos de volta com o JS Notícias e hoje recebendo uma figura ilustre, um artista aqui da região para falar um pouquinho sobre sua carreira. Estamos recebendo o cantor Elias Wagner. Elias, seja bem-vindo aos estúdios da TV Sim. Obrigado, um prazer estar aqui. O Elias Wagner tem uma carreira de muito sucesso, né Elias? São quantos discos gravados? São 12 discos, são 12 CDs e 3 DVDs. E tem disco novo chegando por aí, né? Exatamente, eu lancei agora semana passada o disco Menino Sonhador, já está sendo tocado na região e a gente espera que o povo goste das novas músicas, né? Você tem uma carreira de sucesso, um artista regional, que com muita luta conseguiu muitos fãs, não só aqui em Linhares, você tem muitos fãs no sul da Bahia, região leste de Minas, não é isso Elias? Fala um pouquinho desse trabalho feito nessa região. É, graças a Deus, o nosso trabalho em 2002 para 2003, ele deslanchou para o lado da Bahia, mais para o extremo sul, né? Começou a tocar bastante, as emissoras de rádio deram uma ênfase na música Restam Seis Unidades na época, né? É assim que eu amo, sou igualzinho a você. Músicas que tocaram bastante, assim. E acabou me levando para lá para fazer shows e desde então eu faço show há mais de 10 anos. na Bahia, Minas Gerais, o ano passado, o ano retrasado, aliás, a gente fez uma pequena turnê em Rondônia, foi muito bacana e agora estou voltando em junho para ficar lá 60 dias em Rondônia para fazer um esquema de shows mais ou menos de Ariquemes até Jaru. Maravilha, é interessante que nos seus discos a gente vê que tem músicas que falam de amor, músicas românticas, lentas, mas há também músicas animadas, músicas para cima que as pessoas gostam de dançar. É, porque eu faço baseado no show, né? O nosso show é um show assim para cima, é um show bem alegre, né? Mas tem também aquelas pessoas que vão para... porque são tocadas pela música tal e as músicas românticas é que causam isso, né? As músicas que contam as minhas verdades, assim, então essas músicas, elas têm tido um destaque muito grande. Então o show, ele é assim, variado, né? É para todos os gostos. Suas canções, suas letras, elas falam de situações que o próprio fã vive, situações do cotidiano. Exatamente. Eu faço baseado no amor, né? No amor. Então eu acredito que muitas pessoas se identificam com as letras que eu escrevo. Esse ano passado, por exemplo, em oito meses, eu escrevi 55 canções novas, né? E gravei 14 de minha autoria nesse disco agora, que é Um Menino Sonhador. Você tem uma marca interessante, inclusive em dado ponto da sua carreira, que você mesmo preferiu sair em comitiva vendendo os seus discos. Conseguiu vender muitos exemplares dos seus CDs, né, Elias? Exato. Eu cheguei, só eu vendendo na rua, em 2006 para 2007, nós conseguimos em torno de 130 mil cópias. Uma marca expressiva. Muito expressiva para o estado do Espírito Santo, né? Mas eu peguei também um pedaço de Miras e um pedaço da Bahia, onde eu visitei todos esses municípios, rua por rua, conversando com as pessoas e vendendo os meus CDs. Bom, e fala um pouquinho dessa relação para as gravadoras. Isso dificulta um pouco o trabalho do artista também? Porque a gente vê artistas como Agnaldo Timóteo, por exemplo, gravou um disco e resolveu ele mesmo vender o trabalho nas ruas, ele tendo aquele contato direto com o fã. Como é que é isso? Na realidade, eu acredito que as gravadoras, elas acabam, assim, partindo para outros artistas e deixando aqueles que, de repente, não estão vendendo tanto um pouco de lado, né? Porque hoje nós estamos vivendo uma época do novo, né? Tudo é novo. É televisão nova que aparece, é o carro que você vê novo. É tudo muito rápido, né? É uma ideia do novo, né? Então, quer dizer, o Agnaldo, ele sabia que o produto dele vende e que as pessoas gostam muito dele, mas ele acredita que ele estava sendo abandonado por essas gravadoras. E aí ele partiu para cima e provou para todo mundo que o povo continua gostando dele, ele continua sendo um dos artistas, com a idade que ele tem, que ainda é mais mostrado na TV para todo o Brasil, um cara convidado para estar sempre lá. Enquanto muitos artistas aí, novos, que não conseguem aparecer, como ele. Pois é, foi bom você tocar nesse assunto. Como que você vê essa nova safra de cantores, esse sertanejo universitário que já vem de alguns anos aí e que hoje está, enfim, vários jovens talentos têm surgido a todo momento? É, está uma febre, né? É a ideia do novo, né? Então, eu vejo a música... A música boa não morre, né? Mas você vê que matou bastante a nossa música. A gente vê hoje dificuldade de artistas como Chitonzinho e Chororó de apresentar uma música que se destaca. Porque tem muita música, todo dia aparece uma música diferente, uma música nova. Então o público não sabe nem mais o que é que ele vai ouvir. Você acha que isso também dificulta até a criatividade? Porque hoje em dia, sim, a música chega com uma velocidade tão rápida que, às vezes, as pessoas não param nem para ver a qualidade de texto, né? De criação mesmo. É, eu acredito que hoje a música está mais no lado, o batidão da coisa, né? Tem um swing bacana, tem um batido legal, então agora eu vou prestar atenção na letra. Mais no ritmo que ela promove do que efetivamente na letra que ela faz. É, e você vê que hoje, infelizmente, a gente vê artistas novos que apareceram um ano retrasado e que hoje eles já não existem mais, não existem mais. Bom, em todos os momentos a música passa por transformações, sempre foi assim, né, Elias? Agora, falar de amor nas músicas, isso é algo que certamente não morre. Como é que você vê isso em relação ao futuro, o que você pensa com relação à sua carreira? Bom, eu sempre falei de amor. Desde 1999, quando eu gravei o meu primeiro CD, e eu tenho um grupo de pessoas que me acompanham pelo Brasil afora, pessoas que têm esse mesmo sentimento. Eu faço parte desse grupo, portanto, eu fiz o meu novo disco. Ele é baseado nas pessoas que gostam de mim, que gostam das minhas músicas, né? E, graças a Deus, está dando muito certo. Eu espero poder cantar o amor a vida toda e espero estar perto sempre dessas pessoas que tanto gostam do meu trabalho. Tá joia. Falando de agenda, logo depois do Carnaval, agora certamente muitos shows pela região, né, Elias? Exatamente. Na realidade, a minha vida, ela começa depois do Carnaval, né? Eu acho que a vida do brasileiro em si, todo mundo. E a gente vai retomar agora, depois do Carnaval, viajando, tenho vários shows pela Bahia. O Espírito Santo, a gente vai fazer uma turnê também, mostrando as músicas do novo CD. E em junho eu estarei em Rondônia, né? E vou ficar lá 60 dias, depois eu volto para continuar mostrando as músicas aqui, cantando para esse povo lindo, apaixonado, que está sempre junto comigo. Tá joia. Recebemos nos estúdios da Sim, da TV Sim, de Linhares, o cantor Elias Wagner, esse artista tão querido pelos linharenses e por pessoas de toda a região. Obrigado pela sua presença, viu, Elias, pela sua participação aqui no nosso telejornal. É um prazer para mim estar aqui sempre. Sempre que precisarem de mim, eu estou à disposição. Estarei junto com vocês. Muito bem, esta edição do JS Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri